É hora de rir, cantar e dançar com o conjunto que mais cresceu em prestígio e popularidade este ano. O Barão Vermelho, maior abandonado. Tem conto pra pagar. Esse garoto passa o dia dormindo, fez televisão. Não! Boa noite, alunos. Hoje nós vamos fazer uma aula sobre educação sexual, sexologia. Então vamos ter umas argumentações. E vocês vão prestar atenção naquilo que nós vamos ter que abordar. Opa! Ih, ó, a gente vai ficar falando com você. É, tu me atrasado, falou. Tá bom, Bruno. Ó, pra mim chega, tá? Você pode sair, eu não quero mais saber, eu cansei. Hoje não é nem assim, peraí. Não tem, não é assim, peraí não. Por favor, sai. Não, eu vou deixar assim, não é, não é a última hora. A gente chegou até aqui desse jeito, eu falei que desse jeito não dá pra continuar. Não, por favor, sai daqui. Vem, passa a minha cara com medo. Dá um ladinho, dá um ladinho, dá um ladinho. Dá um ladinho aqui, bicho. Eu quero soltar, cara. Eu tô perdido, sem pai nem mãe. Bem na porta da tua casa. Eu tô pedindo, a tua mão. E um pouquinho do braço. E galhas dormidas do teu pão. Raspas e restos me interessam. Pequenas poções de ilusão. Mentiras sinceras me interessam. Me interessam. Me interessam. Eu tô pedindo, a tua mão. Me leve para qualquer lado. Só um pouquinho de proteção. Ao maior abandonado. Teu corpo com amor ou não. Me ame como a um irmão. Me interessam. Me interessam. Eu tô pedindo, a tua mão. 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 Me leve para qualquer lado. Eu tô pedindo, a tua mão. 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 E aí Eu tô pedindo, a tua mão.